Ô Mônica, sou safado O que é? Eu vou te botar de quatro Pelo ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco E eu vou ver se tu aguenta Vou te fazer de leito Vou te dar um surro Vou te bater no foco Te bate, 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 bate Te bate, 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 bate Te bate, 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 bate Te bate no foco Te bate, 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 bate Te bate, 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 bate Te bate, bate, bate Te bate no foco Ô Mônica, sou safado Eu vou te botar de quatro Quero ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Quero ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Quero ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Ô Mônica, sou safado Se prepara pra folia Ô Mônica, sou safado Se prepara pra folia É o simbolinha, que vai comer sua vagina É o simbolinha, que vai comer sua vagina Ô Mônica, só safada O que é? Eu vou te botar de quatro Pelo ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Pelo ver se tu aguenta Vou te fazer de leito Vou te dar um surro Vou te bater no cu coelho Ô Mônica, só safada Eu vou te botar de quatro Pelo ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Pelo ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Pelo ver quanto é socada Tu aguenta o meu saco Ô Mônica, sou safada, se prepara pra folha Ô Mônica, sou safada, se prepara pra folha Eu simbolinha, que vai comer sua vagina Eu simbolinha, que vai comer sua vagina E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui